Música Olá, confira os destaques do programa desta semana. Nova lei dos crimes virtuais já está em vigor. Veja também, Corregidoria Geral da Justiça do Ceará edita provimento que facilita o registro de nascimento dos índios. E mais, Comarca de Fortaleza está selecionando agentes de proteção voluntários da infância e da juventude. Agora, no Judiciário em Evidência. Música A Corregidoria Geral da Justiça do Ceará editou o provimento que facilita o registro de nascimento dos índios. Segundo a FUNAI, mais de 28 mil índios vivem hoje no Ceará, mas nem todos têm registro civil de nascimento. Sem o documento, não é possível fazer atividades básicas, como se matricular na escola ou receber benefícios sociais do governo. Para tentar mudar essa realidade, a Corregidoria Geral da Justiça do Ceará editou o provimento que facilita a integração dos índios à sociedade. A medida permite o uso do registro administrativo de nascimento indígena, conhecido como RANI. Como a própria palavra indica, é administrativo. Contém aquelas informações naturais relativamente à origem do indígena, da tribo, da aldeia. E o registro civil, através desse registro, o índio torna-se cidadão. Porque nós sabemos que o registro civil é uma questão de cidadania. Então a finalidade do provimento é para incluir o índio na orla da cidadania civil. A coordenação regional não vinha expedindo esse documento do registro de nascimento administrativo de indígenas. Então espera-se que com esse expediente que foi aprovado, que esse provimento, a gente possa inclusive manter um contato com a FUNAI Brasília, para que essas orientações cheguem. Aqui nós já temos uma portaria que disciplina como deve ser expedido esse documento. E a gente espera poder, de fato, estar expedindo o RANI, para que os nossos indígenas possam finalmente ter o direito reconhecido de colocar dados como a sua aldeia, sua etnia, o nome da etnia no seu próprio nome, como uma forma de fortalecer a identidade e dar uma visibilidade maior à presença indígena no nosso estado. A determinação da Corregedoria vai beneficiar índios como o pequeno Cairan, de 4 meses. Ele pertence à etnia Pitaguari, situada em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. O cartório se negou a registrar o bebê, porque o pai é menor de idade. Com o fim da burocracia, a mãe espera assegurar os direitos do filho. Muito bom para eles, porque eu coloquei no Bolsa Família, que eu só posso colocar se tiver registro dele. Já fui no CRAS e não consegui matricular ele, não consegui estudar. Para o Pagé da Tribo, a determinação da Corregedoria é mais um passo no reconhecimento da cultura indígena. Quando a gente chegar em qualquer departamento jurídico, departamento cultural, a gente vai se identificar e aí imediatamente você vai saber que eu sou índio, da aldeia tal, 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 porque está ali já, vamos dizer assim, num papel. E isso vai facilitar muito, porque não vai ter que levar um da comenda da FUNAI, levar um do Pagé, levar um do Cacique para mostrar que aquela pessoa é índio. Não, não vai mostrar o registro, a identidade. Ali vai ser uma coisa mais simples. A comarca de Fortaleza está selecionando 200 agentes de proteção voluntários da infância e da juventude. O prazo de inscrição termina no dia 19 deste mês. As inscrições estão sendo feitas no Departamento de Agentes da Infância e da Juventude do Fano Clóvis Bevilacqua, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os interessados também podem procurar o posto do Juizado da Infância no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, na Avenida Borges de Melo, no bairro de Fátima. Os candidatos serão avaliados por uma comissão formada por representantes do Judiciário, Ministério Público, Escola Superior da Magistratura e Defensoria Pública. O processo seletivo é composto de duas fases, três fases na verdade. O processo de inscrição, depois uma prova objetiva que deverá ocorrer no próximo dia 30 de abril, e um curso de formação que deverá ser realizado na ESMEC no mês de maio. A partir de então, eles já estarão aptos a começar a exercer a atividade. A atuação dos agentes de proteção é de um ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Os agentes de proteção vão atuar especificamente na fiscalização de bares, restaurantes, locais onde aconteçam grandes eventos, casas de show, fazendo a fiscalização de possíveis desrespeitos a direitos de crianças e adolescentes. Outras informações sobre as inscrições para a seleção de agentes de proteção podem ser obtidas por meio dos telefones 85-3492-8165 e 8833-4180. A seguir, já está em vigor a lei que tipifica como crimes os delitos praticados por meio de dispositivos eletrônicos. A sessão de leilões do Fórum Clóvis Bevilaco, em Fortaleza, atende pelo número 85-3492-8134. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. A primeira vara da comarca de Quixadá, distante 158 quilômetros de Fortaleza, promove no próximo dia 18 a segunda etapa do mutirão de execução fiscal. Foram agendadas 200 audiências de conciliação envolvendo cobrança do IPTU, imposto predial e territorial urbano. A primeira fase do mutirão foi realizada no dia 4 deste mês. Ocorreram 100 audiências e o índice de acordos chegou a 95%. Desde o último dia 3 de abril está em vigor a lei que torna crime a invasão de dispositivos eletrônicos e a divulgação de dados sem permissão. A pena máxima é de dois anos, podendo ser aumentada de acordo com o delito. O infrator também está sujeito à multa. Aqui no estúdio eu recebo os juízes Jorge de Cieiro, Miranda, que atua na área criminal. Ele é titular da vara de delitos do trânsito de Fortaleza. E Cid Peixoto do Amaral Neto, titular da terceira vara cível de Fortaleza. Sejam bem-vindos ao Judiciário em Evidência. Juiz Jorge de Cieiro, o que muda com a nova lei? A lei cria um novo tipo penal. Antes não havia dispositivos que tratassem desse tipo de crime. Como a legislação anterior tratava os crimes informáticos? Não havia regulamentação a respeito. O crime informático era admitido apenas como crime meio dos outros crimes que já estavam tipificados na legislação penal. Também são comuns pedidos de reparação moral de ofensas praticadas no meio virtual e solicitações para identificação dos autores das mensagens. Nesses casos, os processos tramitam nas varas cíveis. Juiz Cid Neto, a ofensa moral na internet tem o mesmo peso de uma agressão verbal em praça pública, num restaurante, num supermercado, por exemplo? Eu diria que atualmente, com a possibilidade dada pelos meios de informática, a gradação é muito superior. Ela atinge a pessoa de uma forma muito mais danosa, devido à imensidão com que o público vai visualizar esse dano, essa ofensa. Com certeza, é de maior potencial ofensivo. Que tipos de provas podem ser apresentadas à justiça nessas situações? Demonstrar um nexo de causalidade. Demonstraria o resultado. O resultado daquela informação e o dano que aquilo lhe causou. Para depois se avaliar a forma como aquilo foi obtido. Para o aspecto civil, a obtenção dessas informações é diferente da obtenção das informações para o aspecto criminal, para responder criminalmente daquela atitude. Já no civil, independentemente da forma de obtenção daquelas informações, mas sim a forma da utilização e o resultado e o ato danoso que foi causado contra a pessoa, aquilo por si só, já dimensiona a responsabilidade civil. Juiz Jorge de Cieiro, em que situações a pena para crimes informáticos pode ser aumentada, já que a pena máxima é de dois anos? Há duas situações. Uma quando se utiliza para se distribuir ou para obter proveito próprio, um proveito econômico das informações obtidas. Então, a divulgação ou o proveito econômico. E, numa segunda hipótese, seria exatamente o sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele que sofre o delito. Então, a legislação elencou algumas pessoas que, se forem vítimas desse tipo de delito, importam no agravamento da conduta. Quais são elas? O presidente da república. E aí, todos os chefes dos poderes executivos das três instâncias federativas, o governador e o prefeito. Por simetria, foi feito também em relação aos presidentes de poderes. E aí, nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Congresso, e aí tem o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente das Assembleias Estaduais e o presidente das Câmaras Municipais. Sempre respeitando essa simetria em relação aos entes federativos. A forma de eleição do legislador, daquelas pessoas que, uma vez figurando no polo passivo, mereceriam tratamento e proteção diferenciada, é uma questão de política legislativa. Então, existem, obviamente, os interesses corporativos, a preservação dos interesses superiores da nação e a preservação daquelas cargos ou funções de cúpula que realmente poderiam desestruturar os poderes. Mas, tirando isso à parte, é preciso também se rediscutir quais são as questões, quais são os valores, quais são as informações que merecem ou não ser preservadas. E aí, a gente acaba entrando numa seara que é exatamente o nível de proteção que se deseja disso, a liberdade de imprensa. Então, haveria outros consecutários desse tipo de proteção. O que é certo é que essas questões estão sendo discutidas no marco regulatório civil. O Brasil ainda não tem como aconteceu na Europa em 1995, isso significa que há mais de 20 anos ele já tem esse marco regulatório. A Argentina, nossa vizinha e precursora em muitas coisas do que acontece no Brasil, já tem esse marco regulatório desde 2000 e o nosso vizinho, também vizinho Uruguai, tem um marco regulatório desde 2008. O que se pretende com isso? Definir o que é intimidade, quais são as informações reservadas, as informações sigilosas, aquelas que realmente merecem um estándard, um nível de proteção diferenciado. E, juiz Jorge Dissieiro, qual artigo do Código Penal essa nova lei dos crimes informáticos alterou? Houve a inclusão do artigo 154, A e B, e houve também a alteração dos artigos 266 e 298. 298 é a falsificação de cartão, que se assemelha à falsificação de documento. E o 266 é a interrupção de serviço telemático, porque antes era considerado apenas a interrupção de serviços telefônicos e houve a necessidade da inclusão do serviço telemático também, como um daqueles que mereceriam o alto grau de proteção que a norma penal se propõe. Juiz Cid Neto, qual a diferença entre injúria, calúnia e difamação? Bom, de uma maneira muito objetiva, a calúnia é toda vez que você atribui um fato tido como crime. Se você atribui um fato a uma pessoa, no qual aquele fato existe tipificação criminal, ou seja, atribuir, denotá-la de criminoso à luz do direito penal. A difamação é quando aquela agressão moral ao indivíduo, à sua honra objetiva ou subjetiva, ela é feita de forma exterior, ela é levada ao conhecimento de terceiros, com o próprio nome já muito bem explicita. E a injúria é quando ela atinge aquela honra pessoal, a honra subjetiva, aqueles sentimentos pessoais. Todos eles, dentro da sua escala de valores, e provaram a responsabilidade pela sua ocorrência, independentemente da responsabilidade criminal, daí a responsabilidade civil não está automaticamente atrelada à responsabilidade criminal. Para que a vítima de tais ofensas procure uma reparação de ordem civil, ela pode tanto buscar a reparação civil e, digamos, a sanção criminal, paralelamente, como somente a sanção civil. Ela pode optar diante dessas circunstâncias. Juiz Cid Neto, como é fixado o valor da indenização por danos morais? Olha, não existe, de nenhuma forma, um tabelamento, como se imagina. O que existe é uma regra que deve ser seguida entre a doutrina e a jurisprudência, ou seja, aquilo que se escreve e aquilo que se pratica. Então, essa doutrina e essa jurisprudência, ela passa a ser orientativa. De forma que a indenização por danos morais, ela deve sempre obedecer a um padrão que não ocasiona em qualquer tipo de enriquecimento ilícito. A indenização, ela serve para acalentar a alma, entenda. Ela funciona como uma sanção de ordem civil para desestimular ao causador a prática de atos semelhantes no futuro, não somente contra aquela pessoa, como em relação a qualquer outro. e não é um prêmio lotérico. Então, o magistrado tem que ter uma noção exata entre a capacidade de adiplemento, ou seja, de pagamento do ofensor, calculando também o dano, a potencialidade do dano que foi causado, muito bem, em relação também a, e levando em consideração também, o que aquilo veio efetivamente causar na pessoa que foi lesada substancialmente. Para a caracterização de um resultado indenizável, é preciso que haja um ato ilícito, um nexo causal e um resultado danoso. Então, é a conjunção desses três fatores que faz surgir para a vítima a possibilidade de requerer uma reparação. Essa reparação, ela pode ser de duas naturezas, tanto material como moral. Tem-se utilizado a nomenclatura dano moral e indenização por dano moral de maneira inadequada, porque indenização significa tornar indene, tornar sem dano. E como é um objeto imaterial, não haveria possibilidade de você restabelecer o status anterior, o que a gente costuma chamar de status quo ante, colocar as coisas no estado em que se encontravam antes de acontecer. Então, esse tipo de violação não pode ser indenizada, ou seja, tornada indene, sem dano. Então, como é a denominação que seria mais adequada? Compensação pelos danos morais. A nossa jurisprudência, por não dispor no nosso sistema jurídico nacional, tem utilizado a indenização por dano moral também para aplicar uma sanção ao agente, no sentido de inibir a reiteração da conduta e funcionar como elemento dissuasório aos outros dois. Nós faremos agora um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos falando sobre a nova lei dos crimes informáticos. Até já! O Juizado Especial Cível e Criminal de Itapipoca, a 147 quilômetros de Fortaleza, fica na Avenida Anastácio Braga, sem número, vizinho aos Correios. O telefone é 88-3631-3753. O Judiciário em Evidência está de volta. Hoje estamos falando sobre a nova lei dos crimes virtuais. Os nossos entrevistados são os juízes Jorge Dicieiro Miranda, titular da vara de delitos do trânsito da capital, e Cid Peixoto do Amaral Neto, titular da terceira vara cível de Fortaleza. Juiz Jorge Dicieiro, vamos supor o seguinte problema. Uma pessoa invade o computador de outra e rouba imagens em que a pessoa aparece nua. Isso é crime? Essa é quase a descrição do tipo penal. A invasão para obter dados sem autorização. Mas isso daí abre a celeuma para que ele não tenha invadido. Essa lei que nós estamos tratando, que é a lei dos crimes informáticos, ela recebeu o apelido de Carolina Dickmann em razão de um episódio que ficou nacionalmente conhecido da artista de televisão, da atriz de televisão, que tinha fotos íntimas do seu computador, levou para a manutenção e de lá o técnico em manutenção adquiriu, obteve ali as fotos que ela tinha reservado no seu computador. Ou seja, ele não passou por nenhum mecanismo de segurança, ela deu a senha dele para ele poder fazer a manutenção. Acessou mecanismos, acessou pastas que estavam lá disponíveis e as guardou com ele. Então só esse fato seria crime? Para alguém que não está acostumado ali de forense, a interpretação da lei, poderia passar despercebido o dispositivo que fala, a parte do artigo que fala mediante violação indevida de mecanismos de segurança. Então quando se fala a invasão, a violação indevida, se tem que interpretar que existe uma expectativa razoável em relação a todos os equipamentos de informática que se utilizam. Quando alguém entrega dentro de um sistema de manutenção o computador para ser consertado, o acesso que ele deve fazer aos arquivos é aquele estritamente necessário para a finalidade a que se destina. Então na medida em que ele acessa outros arquivos que não são para aquela finalidade, ele está também incorrendo na violação. Então existe também esse conteúdo da expectativa razoável, da finalidade do acesso para o que a pessoa está fazendo. E eventualmente, mesmo sem violar nenhum dispositivo de segurança, ele pode incorrer no tipo penal. Agora vamos supor então, doutor Jorge Desiero, que o criminoso chantageia o dono das fotos, ou seja, ele pede dinheiro para não divulgar esse material. O que acontece nesse caso? A lei penal já contempla a extorsão. Ela é um crime autônomo, houve aí um concurso de crimes. Ele primeiro obteve através dos mecanismos de informática, um acesso violando o sistema de segurança, para obter dados de forma não autorizada. Então esse foi um crime autônomo, 154A no CAPT. E depois ele vai então para a extorsão, que é exigir vantagem indevida para que a pessoa faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então no caso ele quer obter a vantagem que é pedir o dinheiro, para que ele se omita em divulgar as informações que ele ilicitamente obteve. E se o criminoso publica fotos? As fotos no caso que a gente citou. Então aí nós entramos também, nós precisamos verificar se há concurso entre uma atitude criminosa, se pode caracterizar uma calúnia de informação, uma injúria, se pode ter repercussão nessa esfera. A violação de segredos pessoais, que também é crime autônomo, também já junto nesse mesmo capítulo que fala sobre a violação dos crimes informáticos, ele fala da violação de informações íntimas, então ele também preserva o sigilo pessoal e o sigilo de empresa. Então existem outros crimes autônomos. E pode também se obter a reparação no âmbito cível. Se as fotos forem publicadas, como a gente estava falando do caso, a vítima então tem direito a uma reparação por danos morais? É por aí que eu acho que reparação por danos morais e, cumulativamente, medidas cautelares de proteção a desfazimento de bens. Isso é que as pessoas têm que começar a adotar para poder os processos, onde haja essas compensações por danos, eles venham a ter efetividade. Eu acho que isso sim inibirá com maior veemença esse tipo de atitude. Assim como ocorreu na área penal, na esfera civil, é preciso uma nova lei? Não. O artigo 186 do Código Civil, o artigo 927 do Código Civil, já prevê que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outro, é obrigado a indenizar. Isso é de uma abrangência muito grande. E esse tipo de atitude, juntamente com a intenção do agente, do causador do dano, já está totalmente albergado por nossa legislação civil. E qual o entendimento da justiça quando há pedidos para a identificação do IP, do computador, do suposto autor da ofensa? Plenamente possível. Inclusive, por diversas oportunidades, já na terceira vara civil, onde eu sou titular há 13 anos, somente aqui na capital, eu, por várias vezes, já determinei, inclusive, retirada de páginas do Google, uma das primeiras ações que tiveram aqui, e também em análise também de avaliação de IP, justamente para buscar. Agora é interessante, esses tipos de delitos, eles, quando são cometidos, ou atos, eles são feitos por pessoas que, sempre, quer ou não, eles dificultam mais esse tipo de localização. E o que diz a Constituição sobre a privacidade, juiz? Tudo, tudo. A inviolabilidade, ninguém pode violar a sua vida pessoal, a sua vida privada, ninguém pode macular a sua honra utilizando de meios muito além da praça pública, como você falou anteriormente, mas meios que atingem continentes. Hoje, atrás de uma informação colocada na rede social. Então, tanto a Constituição, como as nossas leis ordinárias, elas, certamente, elas seguramente dão toda a proteção para que haja essa reparação, essa compensação, ou essa indenização. Eu agradeço a presença de vocês. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Acesse o nosso site www.tjce.jus.br O nosso Twitter é arroba TJCE Notícias e o nosso Facebook, TJCE Oficial. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho